Salve galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu trago uma notícia muito forte do site mundohispanico.com, o link está na descrição. Onde a matéria é o Jacqueline Bracamontes solta a verdade e revela um casamento com William Levy e gerou problemas entre William e Elizabeth. Confira então no vídeo de hoje aqui no canal GugaTube que tem o melhor conteúdo todo o tempo. Mas se você é novo por aqui, inscreva-se agora mesmo e clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Deixa o seu like e o seu comentário que é muito importante e fortalece a gente. Jacqueline Bracamontes fez algo inesperado e para a surpresa de todos revelou o seu casamento com William Levy. Sem dúvida alguma, a elegância, beleza, frescura e personalidade de Jacqueline Bracamontes levou ela a ser uma das atrizes e apresentadoras favoritas dos produtores mexicanos e americanos. E esses elementos fizeram com que Jacqueline Bracamontes formasse parte do Netas Divinas, um famoso programa da TV Unicable, que nessa ocasião conta com Natalia Teles, Paola Rojas, Consuelo Duval e Daniela Magun. Foi precisamente durante um capítulo do programa onde Jacqueline Bracamontes revelou o que ninguém imaginava. Pediram para as mais belas apresentadoras do programa que contassem alguma experiência relacionada à espiritualidade. E quando chegou a vez de Jacqueline Bracamontes, ela trouxe a tona que se casou com William Levy em um casamento maia. Estava gravando a telenovela Sortilégio em Wakatam e então me disse Carla Estrada, que era a produtora, vamos ir e gravar um casamento maia. Contou a apresentadora, enquanto suas companheiras estavam como que não acreditavam. Mesmo assim, Jacqueline Bracamontes deu mais detalhes em seu encontro no oficial com William Levy. Foi como fora de uma igreja. Então chegamos e já estavam tocando a música e nos chamam ali. Após isso, a natural de Guadalajara confessou que deram para ela tomar uma bebida. E ela disse Em umas vasilhas meio raras. Ali estávamos nós dois em nosso casamento maia. Mas o momento mais impactante de seu casamento, entre aspas, com William Levy, foi quando os chamam para a séria união. Eles começam, Levy. E continuou falando seus sentimentos ao concluir a cerimônia naturalmente carregada de energia. Saí dali e comecei a tremer. Me casaram e nem perguntaram se eu queria me casar. E ainda pontualizou. Eu senti isso tão verdadeiro que até me assustou. O vídeo que foi postado na conta do YouTube do programa teve algumas reações dos usuários, quem falaram sobre as demais declarações das apresentadoras do show. Mas a maioria se enfocaram em Jaqueline Bracamontes. Jaque quer ver William acabado. Jaqueline Bracamontes, quietinha você fica mais bonita. Porém, outro deixou de lado a experiência de Bracamontes e destacou seu físico. Jaque, deliciosa! E você, o que opina desse casamento de Jaque Bracamontes com William Levy? Cabe ressaltar que atualmente Jaque Bracamontes está casada com o piloto Martin Fuentes, com quem tem cinco belas filhas. Lembrando que ele também está em várias polêmicas de traição que botou o chifre em Jaque, né? Por sua parte, William Levy tem dois belos filhos ao lado da escultural Elizabeth Gutierrez. O que você acha que Elizabeth e Martin Fuentes acham dessa revelação de Jaque? Por outra parte, alguns dias atrás, Jaque Bracamontes decidiu deixar seu esposo no meio de fortes sumores de supostos problemas entre eles. Mas para terminar as fofocas, decidiu por uma vez por todas explicar os motivos que teve para abandoná-lo. Foi por meio de uma entrevista que deu aos meios de comunicação que a famosa ex-miss México 2000, de uma maneira alegre e contente, colocou um basta nos rumores que dizem de uma suposta crise em seu casamento. De maneira categórica e muito educada, a também atriz mexicana respondeu as perguntas dos repórteres que cercaram ela, buscando uma resposta nessas incógnitas surgidas no mundo do espetáculo. São rumores, são rumores, não lhes hagas caso. Mas como de pronto enfrentam este tipo de situações, Jaque? Pois, juntos como família, não há de outra. Platicando muito porque, pois, é parte de... Mas graças a Deus, não os invoques porque os rumores não han venido e assim quero que se quede todo o ano, por favor. É um momento que houve uma crise, Jaque, que dizes ao respeito? Ai, não, pois nem sabia que se havia comentado isso. Não é fácil, quem te diga que o matrimônio é fácil, não. Somos duas pessoas distintas, educadas de uma forma distinta, que seguimos compartilhando nossa vida e isso não é fácil, porque, aunque tenhamos formas de pensar similares, pois, somos pessoas totalmente distintas, então, temos que acoplarnos e, mais, se temos uma família por o bem de nossas filhas, não. Pensar no bem da educação de elas e tudo, o melhor para elas, então, bom, sempre platicando e de la mano, vamos para o lado. Quanto tem Jaque com todos? Já! Na entrevista, ela deu no meio de um aeroporto, justo quando a atriz se dirigia a Miami para estar presente no famoso programa La Voz, La Voz, Estados Unidos. Na primeira parte da entrevista, perguntaram como está e ela responde que muito bem e, logo, deseja um feliz 2020 e, entre risadas e saudações, começam as perguntas. Depois de comentar que também tinham visto a Alejandra Guzman no aeroporto, a apresentadora do famoso programa terminou sorridente e alegre em todo momento. Muito contente com La Voz. Já fizemos a primeira parte. Agora é a parte das batalhas, então estou muito contente de que minha Ali estava muito bem, porque eu já estava preocupada com ela. Que bom que está bem. E também contente de começar o ano trabalhando. Difícil deixar minha família. Essa é sempre a parte mais complicada. E perguntam para ela de Martin, seu esposo. Ele que sempre tem apoiado e sempre fica com as meninas. A atriz e modelo acenou com a cabeça e respondeu de maneira alegre, segura e firme. Sim, de verdade sim. Foi muito difícil me despedir dele. Despedir de minhas filhas, obviamente. Mas com certeza eu vou tranquila, porque sei que ele está ali. Foi assim que ela revelou que o deixou. Mas com suas filhas, só para cumprir seus compromissos de trabalho. Ele é o melhor pai. Está sempre perto das meninas. Trata de chegar cedo de seu trabalho para estar com elas. Sou eu quem faço as tarefas com ela. E tudo. Mas agora vão ficar com o Martin. E as meninas felizes. Que bom, não estarei como mãe. Mas estarão com o pai. E isso para elas dá muita paz. E o momento esperado chegou. Quando uma repórter perguntou para ela sobre os supostos rumores que existem sobre uma crise em seu casamento. E a atriz respondeu sem rodeios. E como a categoria é digna de uma rainha da beleza. São rumores. São rumores. Não faça um caso disso. E aí, o que você achou dessa notícia? Será que Elizabeth viu? Será que Martin Fuentes, o marido de Jack, viu essa revelação que ela falou? Que está sentindo casada com William Levy atualmente? E nesse site tem uma notícia que uma repórter publicou. Criticando essa declaração. Que com certeza gerou conflitos no casamento de William Levy. Mas quero seu comentário, que é muito importante. Não esquece do like e também inscrever-se e clicar no sininho. Se você é novo por aqui. E também, se já inscrito há muito tempo, divulgue para os amigos. Vamos bater 100 mil. Para a gente sortear o perfume magnate de William Levy. E participe do sorteio do livro Me Beijo Me Mata, da autora Cynthia Paula. Já está valendo, tá bom? Espero sua participação. Obrigado por tudo e voltem sempre.